Tô viciado em uma parada que tu quer e toda hora Viciado em uma parada que tu quer e toda Gruta Azul Le Royale Hollywood Bora, bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Isso, bebê Ah, fiz vida As S já no YouTube, Mabir Filmes Bora, bora, bora Bora pro bora Não para não, não para não Bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora Isso, bebê Mata o senhor, vem Bora, bora Bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Só viola de cria Tô viciado em uma parada que tu quer e toda hora Viciado em uma parada que tu quer e toda Gruta Azul Le Royale Hollywood Não Bora, bora Bora pro bora, bora O sinal do sexo Tepa, trepa, trepa Tepa, trepa, trepa Bora, bora, bora Bora pro bora, bora Bora, bora, bora Bora, deixa eu b� Bora Bora, bora, bora Bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, 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 bora Só viola O traqueno gosta, a galera do Nordeste, Sussuarana Jardim Cajazeiras Ah, fiz vida Pepeta Peu Pereira gosta Gelo gosta Seu Conde é isso, véi As 5 produções Respeita O Paulêmico Pega a fita, ó Tô viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Gruta Azul, não Le Royale, não De Cameron, não Bora, 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 bora Bora, bora, bora Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Viola de gangster Bora, bora Bora, bora, bora Se o Paulêmico é isso, velho Que não dá 5 Só saliu, digo Da putaria, saliu da putaria Quanto era pra dedão Soneca, paredão Soneca, paredão Lua, paredão Padrão, Fifa, modas Ale, modas Beto e Ed, rifas Chavaz que gosta Pega a fita, ó Pique, pique Piquezinho de cria Pique, piquezinho de cria Pique, piquezinho de cria Tô viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Viciado em uma parada Que tu quer ir toda No Gruta Azul No Hollywood Bora, bora, bora Bora, bora Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem aqui, bora Se não no sexo, se não no sexo Não feite no paredão, não feite no paredão Bora, bora, bora 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 Só saliu, digo 9, 9, 35, 35, 35 Fala com o Conde Assim, com produção Pereira Pererão Peu Pereta Respeita É o CD da putaria, bebê Esqueça tudo Vem assim, ó Tu viciado em uma parada Que tu quer ir toda hora Viciado em uma parada Que tu quer ir toda No Gruta Azul No Le Royale No Hollywood No Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Tepa, 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 tepa Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Chama ela, Jão Mateusinho, vem Bora, bora 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 Obrigado.